Bom dia, bom dia a todos, amigos internautas, você que está vendo esse vídeo, olha, nos ajude, tem um inscrever-se aqui abaixo, nesse vermelhinho aí, se inscreva se você não for inscrito no canal e também dê um like, que nos ajuda muito aí na sequência do canal aqui no YouTube, o Apito Regra FIFA. Vamos ver hoje, pessoal, a escala, vamos analisar a escala dos árbitros da Copa do Brasil, Copa do Brasil, que nós temos quatro jogos importantes, um hoje e três na quarta, na manhã, né, três amanhã. O que acontece? Eu apitei muitos jogos na Copa do Brasil, muitos, inclusive apitei quartas de final, semifinal e uma final também, que foi Flamengo e Grêmio. Eu conheço a fundo o que é a disputa da Copa do Brasil, você pensa que não, mas é diferente do Brasileirão Série A. A reação do jogador é outra, totalmente diferente. É um jogo, assim, como se fosse um torneio, é tanto que equipes menos cotadas já ganharam Copa do Brasil, né, anteriormente. Portanto, hoje vamos analisar aqui quem apita, o pessoal, se está preparado, vou dizer se foi bem escalado ou não pela CBF, pela Comissão de Arbitragem da CBF. Então, vamos lá, vamos aqui, o primeiro trio, o primeiro jogo que vai ser hoje, está aí, olha o jogão aí. Santos e Atlético do Paraná, quem é que apita? Leandro Pedro Voadem, Leandro Pedro Voadem, José Eduardo Bernardi, José Eduardo Caíza. O quarto árbitro, eu quero saber, é o VAR. O que importa aqui é o trio e o VAR, o que vale mais agora. Até os assistentes agora perderam, perderam muito por causa do VAR. Daniel Nobre Lins, é o VAR. Pronto, é um excelente VAR. Esse rapaz foi preparado pela Comissão de Arbitragem da CBF, trabalhou, apitou, inclusive, alguns jogos, né, para ficar habilitado e é um bom, é um muito bom VAR. Ele trabalha muito bem de VAR. É um rapaz conceituado lá do Rio Grande do Sul, já tem a idade um pouquinho avançada para apitar dentro do campo, mas como o VAR, ele sempre vai muito bem aí, o Daniel Nobre Lins. Então, quem apita é esse aqui, ó, Leandro Pedro Voadem, Leandro Pedro Voadem, árbitro FIFA lá do Rio. A FIFA, não, ele é master. Master, pessoal, é quem saiu da FIFA e faz os testes físicos e, se for aprovado, fica apitando a Série A. Tem ele aqui, tem o Marcelo de Lima Henrique, que completou 50 anos, tem o Ricardo Marques, é o pessoal, o pessoal do quadro master da CBF. Então, vamos agora para o segundo jogo, Atlético Mineiro, amanhã, 19 horas, Atlético Mineiro contra Fluminense. Olha aí o árbitro, Rafael Claus, grande árbitro lá de São Paulo. Tá aqui ele, olha aí ele, Rafael Claus, levantando aí a sua moeda. É um excelente árbitro paulista, a escola paulista é a melhor escola brasileira, pode ter certeza, disparadamente, é a melhor escola de árbitros do Brasil, é a escola paulista. Eu tive o prazer de participar da escola paulista por três anos, ali é só fera, muito bom, excelente, na época do meu amigo Gustavo Caetano, grande Gustavo Caetano, o presidente Fará, é muito bom. Hoje também continua bem, a Ana Paula tá dirigindo lá, o trabalho tá bem lá na Federação Paulista, Rafael Claus. Vamos ver quem é que trabalha com ele, é Daniel Ricardo Simão, Alex Ang Ribeiro e o VAR. O que eu quero saber é o VAR. O VAR é o José Cláudio Rocha Filho, é um rapaz também preparado pela CBF, esse rapaz também tem muita condição. ele é um árbitro, é um árbitro não, ele é um VAR, que trabalha muito bem o... como é o nome dele? José Cláudio Rocha Filho, José Cláudio Rocha Filho, tá o nome dele aí embaixo, vamos lá. Agora vamos para o terceiro jogo, o terceiro jogo amanhã, é amanhã o terceiro jogo dessas quartas de final. Flamengo e Grêmio, eita jogão, né? Essa aqui foi a final que eu apitei na Copa do Brasil, esse jogo aqui, Flamengo e Grêmio, só que foi lá nos gaúchos, lá no Olímpico lá do Grêmio, quem apita? Rodolfo Toschi Marques, Rodolfo Toschi Marques é lamentável, é um rapaz que a tendência é perder o escudo FIFA agora no final do ano e ele vai apitar esse jogo, Flamengo e Grêmio. Agora, o que acontece? Esse jogo tá morto, esse jogo aí 4x0 na ida, meu amigo, aqui até o árbitro do Juvenil, como a gente fala aqui, apita esse jogo. Flamengo e Grêmio, acredito que vão os reservas pro campo, né? Os reservas, porque 4x0, onde é que o Grêmio vai fazer 4x0 no Flamengo? Lá no Maracanã? Não tem nem perigo, não tem nem perigo, muito difícil, a não ser que o Flamengo coloque também só as reservas, né? Aí sim, mas no pau a pau aqui não tem, não tem nem o que falar, então Rodolfo Toschi, Marques, tá aí, é esse rapaz aqui que vai apitar o jogo, ele dizendo aí, olha aí, viu? Vocês tenham cuidado comigo, viu? Rodolfo Toschi Marques, é um ato jovem e ele vai, por que que ele vai sair da FIFA? Porque ele teve muitos problemas apitando e ele vai continuar como FIFA, mas só que como VAR, vai ser um VAR. É ele que o pessoal comenta muito e o Rafael Traci, é tanto que o Rafael Traci trabalha muito de VAR nessa reta final, a tendência também é que ele perca o escudo, é o que se comenta na arbitragem brasileira, o Rolfo Toschi e o Rafael Traci serão árbitros de vídeo da FIFA. Valeu, parabéns a ele, aí sim, aí vão dar um show, pode ter certeza os dois. Agora vamos para o último jogo, sim, quem é o VAR desse rapaz aqui? É o Adriano Michevski, 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 o nome dele é difícil demais de pronunciar, mas deve ser isso mesmo. Se não for, não tem problema. Pois é, aí o Adriano também, apitou alguns jogos e tal, já é fim de carreira e ele também foi preparado para ser VAR também, VAR, e ele deve ser, vai continuar como vai, vem fazendo um bom trabalho aí o Adriano lá do Paraná Michevski, o nome difícil. Fortaleza contra a equipe do São Paulo, quem apita? Bruno Arleu de Araújo, Bruno Arleu de Araújo, tá aqui ele, olha a cara dele aí, Bruno Arleu de Araújo, ele é FIFA do Rio de Janeiro, o Rodrigo Figueiredo é um, assistente, o dois é o Tiago Henrique Neto, Corrêa Farinha é o nome grande e o quarto árbitro aqui é o Graziani e o VAR, eu quero saber quem é o VAR, o VAR pessoal, o VAR, deixa eu ver quem é o VAR, o VAR é o, oi, 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 o VAR é o, o, como é o nome? Rodrigo Carvalhais de Miranda, Rodrigo Carvalhais de Miranda é o VAR pessoal, portanto, estão aí os quatro trios que apitarão a Copa do Brasil, quatro trios e, portanto, fechado aí, fechado, quatro trios que apitam nessa reta final aí, a Copa do Brasil, as quartas de final, quartas de final, o que quer dizer isso? São oito equipes que disputam quatro jogos e daí sairão os finalistas, são as quartas de final, depois teremos as semifinais, sem o hífen, viu pessoal, não bota o hífen não, porque muita gente bota o hífen, né, muita gente, é, então as quartas de finais são agora, depois teremos as quartas de final, viu pessoal, né, de finais não, o nome certo é quartas de final, e as semifinais, aí sim, aí são as semifinais, são duas, é, vamos ver quem serão os semifinalistas, né, boa sorte aí ao pessoal da arbitragem, foi bem escalado, parabéns à comissão de arbitragem da CBF, escalou bem, quando escalou bem, tem que dizer, né, escalou muito bem agora o, 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 os três, os quartetos, né, os quartetos, valeu, grande abraço, parabéns e boa sorte aí, todos os quatro árbitros que apitarão os jogos por hoje, e três, amanhã, vamos analisar e torcer para que eles façam um grande trabalho, só lembrar, hoje à noite nós vamos ter a grande bolada, no canal a grande bolada, 19 horas e 20 horas, regras de futsal, pessoal, quem quiser acompanhar o futsal, hoje 20 horas, são as atualizações com o professor Camelo, 20 horas, de 20 horas a 21 e 30, valeu, hoje no YouTube aqui com a gente, valeu, grande abraço a todos, fiquem com Deus.